Já está valendo em todo o país a lei que regulamenta a profissão de detetive particular. Ela estabelece o que os profissionais da área podem e o que não podem fazer. A missão de xeretar a vida dos outros e desvendar mistérios já foi motivo de sucesso de inúmeros personagens na TV e no cinema. Quem não se lembra do detetive atrapalhado Maxwell Smart, o agente 86? O seriado consagrado nas telas da TV mundial ganhou fama na década de 60, com o agente da espionagem americana no combate a uma organização criminosa. Outro agente famoso foi James Bond, também conhecido como 007, que atuava no serviço de espionagem britânico. Da ficção para a realidade, os detetives trabalham para investigar os mais variados casos, alguns com uma missão quase impossível. Atenção nos mínimos detalhes, cuidado e descrição. Durante o serviço, nada passa despercebido e é registrado em câmeras e gravadores. Todo este aparato é importante para uma investigação. Trabalho feito por detetives, uma profissão antiga que foi regulamentada. Com a lei, agora os detetives podem exercer a atividade em todo o país, se recusar a fazer serviços que considerem ilícitos, imorais ou discriminatórios, e fazer imagens e áudios em locais públicos. Fica proibida a divulgação dos materiais coletados e utilizar as informações contra o cliente e contratante. A lei 13.432 também impede que o trabalho do detetive particular contribua para a prática de crimes, que ele faça interceptações telefônicas ou de dados, mas permite que os materiais coletados sejam utilizados durante investigações policiais. Para isso, são necessárias autorizações dos contratantes e de delegados. Detetive particular há 11 anos, Sérgio afirma que na maioria dos casos é contratado para investigar traição entre casais. Ele faz também serviços empresariais. Para ele, o reconhecimento da profissão traz mais segurança. Hoje a gente pode ficar de campana, fazendo um trabalho, né? Temos a lei que nos ampara sobre a profissão de detetive particular. Então, de forma geral, com certeza está sendo de grande valia. Durante o exercício da profissão, o detetive particular deve respeitar direitos e garantias de quem é investigado. Segundo este advogado, a lei deveria ter incluído punições para quem descumpre estas regras. Se nessa mesma lei que veio regulamentar, nós tivéssemos as sanções previstas, as condutas ilegais e as respectivas sanções, seria de economia processual e permitiria a punição mais ágil e mais eficaz desses maus profissionais. Como não tem essas previsões, o que acontece com esse mal profissional? Na verdade, ele vai responder de acordo com o Código Penal, por exemplo, e outras legislações.